Música Vamos ensinar o seu conhecimento bíblico? Vamos para o... Será que vocês sabem? Vamos lá para as perguntas. Pergunta número 1. Quem escreveu o livro de Efésios? E quantos capítulos há nele? Letra A. Quem escreveu foi Pedro com 5 capítulos? Letra B. João com 7 capítulos? Ou letra C. Apóstolo Paulo com 6 capítulos? Dez segundinho para você pensar e responder. E a resposta correta é a letra C. Apóstolo Paulo com 6 capítulos. Pergunta número 2. Este versículo está no livro de Efésios? Vós, filho, seja obediente ao vosso Pai no Senhor, porque isso é justo. Você só tem duas alternativas. Se sim ou não. Cinco segundos para você responder. Essa foi fácil, né pessoal? Sim. Está no capítulo 6 e no versículo 1. Pergunta de número 3. Estai, pois, firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade. E vestida a... Tendo singido os vossos lombos com a verdade. Letra A. E vestida a sandália na preparação do evangelho. Letra B. Vestida a coraça da justiça. Ou letra C. Tendo singido os vossos lombos com a verdade. E vestido a espada do Espírito. Cinco segundos para você pensar e responder. Se você falou a alternativa B, você está correto. Tendo singido os vossos lombos com a verdade. E vestido a coraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. Pergunta de número 4. Com qual armadura você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno? Letra A. O escudo da fé. Ou letra B. Você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno com o capacete da salvação. Ou letra C. Com nenhuma das duas. Pensa e cinco segundos você verá a resposta. E a resposta é a letra A. Com o escudo da fé, você poderá apagar todos os dardos inflamados que o maligno colocará perante você. Número 5 para finalizar. Qual armadura é a palavra de Deus? E qual armadura indica a salvação? Letra A. A armadura que é a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a armadura que indica a salvação é a coraça da justiça. Letra B. A armadura que indica a palavra de Deus é o capacete da salvação. E a armadura que indica a salvação é o escudo da fé. Letra C. A armadura que indica a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a armadura que indica a salvação é o capacete. Cinco segundinhos para pensar e responder. Se você for a alternativa C, você está correto. Se você for a alternativa C, você está correto.